Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames, seja muito bem vindo, espero que você esteja bem, é um prazer mais uma vez como sempre receber você aqui no nosso espacinho e quando o assunto é The Witcher 3, mano eu tenho certeza que você vem, então já fico aqui esperando para poder te receber da melhor maneira possível. Galera, é o seguinte, vocês já viram aí na thumbnail, já viram na descrição do vídeo, no título, eu vou começar a fazer vídeos menores, rapidinhos assim, explicando um pouquinho sobre as poções, né, Elixirs, também, como é que fala, mano, as bombas, os olhos, tudo esse tipo de coisa que eu acho que embora eu tenha uma ou outra explicação aqui no canal, eu nunca fiz assim um compilado, então eu vou fazer uma playlist, o link vai estar na descrição. Onde eu vou deixar tudo lá separadinho, bonitinho, tá? Galera, dessa vez eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o Elixir que na minha opinião, né, é o melhor Elixir que existe para você recuperar saúde, recuperar a vida do seu personagem, né? A gente fez bastante lives aqui e em todas elas vocês me perguntam bastante sobre esse Elixir, que é o Elixir de Half-Life, né? Pô, Kalil, faz vídeo, me mostra, bastante gente começando agora a jogar o game, então eu vou mostrar para vocês onde conseguir as três melhorias, né? A versão original, a melhorada e a versão superior desse Elixir. Peço para você, por gentileza, que compartilhe esse conteúdo, por gentileza, ajuda muito, muito mesmo, tá? Se tem alguém começando a jogar, vai lá, compartilha. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva também. E, né, se você achar que vale a pena, pô, eu vou ficar muito feliz se você se tornar um membro ativo do canal ainda hoje, para nos dar aquela baita força, tá? Nos manter a produzir esse tipo de conteúdo, manter o canal, dar essa força para a gente. Em retribuição, você vai receber diversos benefícios, como lives exclusivas que acontecem toda sexta-feira às 20 horas. Você vai ter acesso, né, a emotes exclusivos lá no chat, no chat, no chat das lives. Você vai ter destaque nas lives, vai ter um grupo onde a gente vai poder trocar ideias e tirar suas dúvidas. Cara, bastante coisa, tá? Então vai lá, dá essa força para nós, se você não puder, não tem problema nenhum só de você estar aqui. Isso é o que importa e dinheiro nenhum paga. Então vamos lá, nossa, mano, olha isso, cara. Como é bonito. Cara, tem cenários de The Witcher que é, mano, a gente está aqui na região de Skellig, né? Esse tempo, saca? Esse tempo frio, com essas neves caindo, mano, brabo demais. Ó, e se você está achando legal a minha armadura, não sabe como pegar a sua, tá? Tem link também no comentário fixado na descrição, vai lá, veja também. Galera, bom, deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu já falei, né, que estou na região de Skellig, tá vendo aqui? Se você ainda não está aqui, se está começando o jogo e ainda não tem acesso a essa região, vai jogando as missões de história que logo vai aparecer uma missão para você de nome Caminho Skellig. Se eu não estiver enganado, é esse o nome. Faz ela que o jogo vai te jogar para cá, tá? O lugar onde eu estou, pessoal, ó, é exatamente aqui, ó. Tem até um ponto de viagem rápido aqui por nome Gereneth. Eu acho que é assim que fala, Gereneth. Bom, está aqui, hein? O lugar onde você vai encontrar os manuscritos para a produção do Haffard, né? É aqui, galera, ó, nesse dono de loja. Ó, vou mostrar para vocês. Fica numa caverna. Ó, entra na caverna. Ele vai estar aqui, ou se ele não estiver aqui, ele vai estar aqui dormindo se acorda ele. Então, vamos lá. Espera aí, cara. Beleza, tem algo para vender? Ó, então vamos lá. Ó, está aqui. Está vendo, ó? Elixir de Haffard, que é a primeira opção. Depois você tem o Elixir de Haffard melhorado, que ele dá uma tunada, né? Melhorando, obviamente, a eficácia do Elixir. E, por fim, você tem o Elixir de Haffard superior, que é a última fase, que aí sim é a mais potente, tá? Então a gente vai comprar aqui o Elixir de Haffard, o Haffard melhorado e o Haffard superior. Peguei. Ó, eu já tenho produzido o Elixir de Haffard, né? A primeira parte, a primeira fase. Eu peguei o manuscrito ali só por pegar mesmo, mas eu não precisaria dele, porque eu já consegui, tá? Eu já tinha ele. Esse aqui é meu NGMA. Bom, enfim. Você está vendo aqui, ó? O qual o... O tchan do negócio. Tá vendo ali embaixo? Embora ele tenha 25% de toxicidade, tá ligado? Quando o Geralt fica tóxico ali, se deixar 100% você pode morrer, né? Então, ele tem 25% de toxicidade, porém, ele te dá mais 35%, uma carga de 35% de vitalidade. Ou seja, tá com a sua vida detonada, usa ele e 35% da sua vida vai ser recuperada, beleza? Isso é o que faz a primeira fase. Agora, se eu for aqui em Alquimia, vai aparecer pra mim o Elixir de Haffard superior e o melhorado, sendo esse a segunda fase e a terceira fase, beleza? Ó, aqui vocês estão vendo os ingredientes, tá vendo aqui, ó? Alquimia, o Elixir de Haffard padrão, precisa ter um produzido, Calracho, Brionia e Coração de Necker, tá? Fora as peças de monstro, as partes de monstro, basicamente tudo isso aqui você encontra nesse mesmo cara, beleza? Se você não encontrar nele, aqui, eu vou te mostrar um outro lugar, que é aqui do lado, ó. O que ele não tiver, aqui do lado você vai encontrar, porque aqui tem um suprimento alquímico. Quando você chegar nesse cara pela primeira vez, ó, vamos lá. Ó, é o Gremist. Quando você chegar aqui a primeira vez, ele vai te dar uma missãozinha, você faz toda a missão dele lá, E aí ele vai ficar disponível pra você poder comprar coisas nele, tá? Itens. E, ó, fora alguns pergaminhos também, esse cara tem um montarel de coisa, velho. Inclusive, ó, a Brionia, que a gente não tinha. Ele tem aqui, ó, vamos comprar já. E aproveitar que a gente tá com grana, vamos pegar tudo já, ó. Fazer a rapa nele aqui. Eu vou produzir bastante desse tipo de coisa, então é legal ter já todos os itens que eu precisar nesse save também. Beleza. Vamos lá, em Alquimia. E eu já posso produzir o Elixir de Raffer melhorado. Boa. Então agora, se a gente for lá no inventário... Ó. Já mudou a corzinha do nosso Elixir aqui embaixo. E agora, galera, ele, embora... Ó, ele continua com 25 de toxidade e já restaura 60% da vida... Cara, não tem Elixir melhor pra recuperação de life, mano. Não tem, não tem. Olha ali, ó. 60% de vida garantida é o boost que você leva ao tomar a sua poção, né? O seu Elixir de Raffer melhorado. Agora é o seguinte. Pra produzir a última versão dele, que é o superior, ó. Eu vou precisar de uma gaivota branca. Essa gaivota branca é um óleo, tá? Se você não tem, não sabe o que fazer pra poder produzir a gaivota branca, dá uma olhada no cardzinho que tá passando aqui em cima. A gente já tem um vídeo completo mostrando como você faz gaivota branca no jogo, beleza? Então, você vai precisar de uma gaivota branca pronta. Vai precisar de mais brionia. E vai precisar aqui de pasto de pisão. Bora buscar isso aí, mano. Ó, pessoal, vamos lá. Onde você pode encontrar, né, aqueles ingredientes que eu vi faltando lá? Ó, exatamente aqui. Nesse herbalista. É o anão herbalista. Quem já passou por aqui, ó. Na região de Velen. Velen Novigrad é a mesma coisa. Enfim, você tá aqui, beleza? Aí, ó. Vamos lá. Vamos entrar na cabaninha dele. Você já vai trocar uma ideia com ele. Mostra o que você tem. Ó, e tá aqui, ó. Ele tem aquele pasto de pisão que a gente tava precisando. Ele tem mais daquele brionia que nós estávamos precisando também. E como a gaivota branca eu já produziu uma... Vamos ver se dá pra fazer, ó. Dá pra fazer, tá vendo, ó. Aqui eu já consigo produzir, então, o Elixir de Raffar superior. O mais brabo que tem. E cada vez que você produz, galera, ele vai sumindo aqui da abinha de poções. Porque aqui só fica o que você ainda não tem. O que você precisa produzir, tá bom? Então, ó. Foi. Então, vamos entrar aqui no inventário novamente. Pode ver que agora ele mudou de cor outra vez. E... Mano, agora é o ápice, tá ligado? Ele continua, tá? Com 25% de toxicidade. Mas ele agora te dá um boost, uma recarga de 100% de life, tá ligado? Você consegue pegar 100% de vida de novo, cara. Então, não importa. O nível que você tiver sem vida aí pode estar com 1% de vida. Tomou 1, você automaticamente já vai recuperar 100% da sua vida. Procura deixar sempre esse tipo de Elixir ali disponível, né? No saque rápido ali, utilizáveis, né? Pra que toda vez que você for precisar usar... Quer ver? Deixa eu sair daqui. Ó. Olha ele ali embaixo, tá vendo? E aí eu deixo ele sempre ali, ó. Ó. Elixir de Rafford. Que na hora que eu tomar, 100% da minha vida vai voltar. Calil, usei tudo. Vai. Acabou. Tá vendo ali embaixo, ó. Elixir de Rafford. Tá zerado. É só você meditar uma horinha que for. Todo seu Elixir vai voltar. Tá vendo ali? Galera, então é isso, tá? Essa dica que eu queria passar pra vocês. O melhor Elixir que existe pra recuperação, restauração de saúde em The Witcher 3, tá bom? Comenta aí se você gostou. Coloca no comentário qual Elixir, qual poção, qual bomba, qual óleo. O que você gostaria que eu estivesse trazendo aqui na sequência que eu vou fazer, tá bom? Beijo no seu coração. Sucesso. Até a próxima. Viva pra detonar. É nóis. Vejo você no próximo vídeo. Tchau. Tchau.